Música Parceria da Embrapa, da Universidade de Brasília e da Fundação Oswaldo Cruz estuda um novo método para o diagnóstico do vírus da dengue. A ideia dos pesquisadores é criar um kit de diagnóstico mais econômico e eficiente capaz de agilizar a detecção da doença na rede pública de saúde e utilizando alfaces. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você o andamento das pesquisas. Música Mais de 2 bilhões e meio de pessoas estão expostas a dengue em todo o mundo, principalmente em regiões tropicais. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Pelos cálculos da OMS, o número de infecções pela doença pode chegar a 100 milhões no planeta a cada ano. O Brasil vem investindo em pesquisas para reduzir a gravidade por meio de diagnósticos instantâneos e atendimento adequado. Música Há três anos, a Universidade de Brasília, em parceria com a Embrapa e a Fiocruz, trabalha na elaboração de um kit para a detecção rápida da dengue. A pesquisa consiste em isolar o gene da dengue e transferir para o DNA do alface. Essa alface, geneticamente modificada, passa a produzir antígeno da dengue, que é utilizado no kit para a detecção da doença. Música Até agora, no Brasil, o pessoal usa camundongo para produzir kit diagnóstico da dengue, mas nós usamos nova técnica de biotecnologia, usando alface, substituindo o camundongo para alface e com esse produto a gente monta kit diagnóstico baseado com o solo do paciente. Para este pesquisador do Departamento de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, além da vacina da dengue, o país vem adotando inovações tecnológicas autossustentáveis para reduzir a capacidade do mosquito de infectar pessoas. Em Juazeiro, na Bahia, nós temos uma fábrica que está produzindo, por uma metodologia inglesa, produzindo mosquitos transgênicos que, machos, que quando fecundam as fêmeas, a prole não se desenvolve. Então, ele vai reduzindo a infestação progressivamente. O período de desenvolvimento da vacina durou 10 anos. Agora, a fase é de testes. O pesquisador precisa testar a capacidade de imunização contra os quatro sorotipos da doença. É preciso que, no campo, a gente verifique realmente se as pessoas vacinadas e as não vacinadas, elas têm diferenças de incidência da doença. Legenda Adriana Zanotto